Vento Lava também minha mágoa E chora no ouvido dela este meu apelo Vento que viaja ao mundo Tem pena de um vagabundo Que não se aguenta mais de tanto sofrimento Chuva quando for cair Faz barulho pra ela ouvir Mas não precisa cair numa chuva de vento Diz pra ela que esse amor é meu Vai sofrando na janela Cada pingo que cair sou eu Chorando de saudade dela Diz pra ela que esse amor é meu Vai sofrando na janela Cada pingo que cair sou eu Chorando de saudade dela Vento que venta lá fora Leva esta saudade embora E varre do meu pensamento este pesadelo Chuva que lava a calçada Lava também minha mágoa E chora no ouvido dela este meu apelo Vento que viaja ao mundo Tem pena de um vagabundo E não se aguenta mais de tanto sofrimento Chuva quando for cair Faz barulho pra ela ouvir Mas não precisa cair uma chuva de vento Diz pra ela que esse amor é meu Vai sofrando na janela Cada pingo que cair sou eu Chorando de saudade dela Diz pra ela que esse amor é meu Vai sofrando na janela Cada pingo que cair sou eu Chorando de saudade dela Diz pra ela que esse amor é meu Vai sofrando na janela Cada pingo que cair sou eu Chorando de saudade dela Diz pra ela que esse amor é meu Vai sofrando na janela Cada pingo que cair sou eu